Música Os meus convidados do piquenique de hoje são dois voluntários da ONG Operação Arco-Íris, o Adenilson e o Chico, ou melhor, o Palhaço Romão e o Palhaço Dom Chicote, tudo bom? Estou super feliz de receber dois palhaços para curtir um piquenique, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Nós estamos felizes também de estar aqui com você e saborear essas coisas gostosas. Me conta como é o trabalho de vocês na ONG Operação Arco-Íris? A gente visita quatro hospitais infantis caracterizados como palhaço. A gente chega lá e esquece totalmente que a criança está com aquele problema. E às vezes também o acompanhante precisa muito mais da visita de pessoas diferentes, que o clima muda, porque eles estão ali no dia a dia, estão preocupados com a saúde dos filhos. E chegam os palhaços que quebram toda aquela rotina, então às vezes o acompanhante aproveita muito mais do que as crianças. O Chico é ator e está só há dois meses na ONG. Por que você resolveu ser voluntário? Por que você quis ser palhaço? Eu já estudava palhaço e uma vez um amigo meu me deu de presente o DVD dos doutores. E aí eu assisti aquilo. Eu falei, uau, quando acabou o DVD eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, né? Não o palhaço do circo, do picadeiro, com alguns números já ensaiados. Eu queria interagir e não saber o que ia acontecer. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma visita que vocês fizeram no Graak e foi uma experiência incrível. Nós vimos vários tipos de criança que reagiam de formas diferentes à intervenção do palhaço. O Gui foi um garotinho que me chamou muita atenção, um garotinho cheio de vida e que se divertiu muito com a Milena em um desfile que vocês organizaram. Então vocês sempre criam situações inusitadas? Nós nunca vamos com uma ideia pronta. Quem vai dar a proposta para a gente é o ambiente. O Chico fez uma visita uma vez e fez um desfile para essa menininha. E ele retomou esse mesmo jogo com a gente. E aí o Gui estava ao lado e eles estavam eufóricos, né? Ali bastante, você conseguiu ver, né? Sim. O intuito é esse mesmo, fazer como que as crianças se desliguem do hospital por alguns minutos. É, porque ali eles estão muito... As pessoas invadem muito o ambiente deles, né? É um médico, é uma enfermeira que vem fazer uma aplicação, que vem colocar um remédio. E o palhaço quebra totalmente isso. O palhaço faz com que eles, por um minuto, dois, dez, vinte minutos, eles esquecem totalmente o problema deles. E eles percebam que eles são pessoas. Eles estão ali para se divertir também. Vocês sempre respeitam o que a criança quer e o que a criança precisa naquele momento? Assim, de dois em dois meses nós temos treinamento com profissionais exatamente para ensinar isso para a gente. Para a gente poder ter a leitura do corpo, a leitura do olhar, a leitura de uma fala. Para a gente poder ter essa sensibilidade mesmo com as crianças, né? Quer? 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 A gente brinca. Não quer, a gente sai fora. É uma troca incrível. A gente aprende muito com eles. A gente se sente realizado. Não sei se é piega ou não, mas é um bem mesmo que a gente faz. A gente lava a nossa alma a cada visita que a gente faz. O mais engraçado é isso que todo mundo associa, né? Não, voluntariado. Você vai para fazer para o outro, né? Mas quase você vai para fazer para você, porque a transformação é muito grande. Eu saí do GRAAC transformada. Aquelas crianças, elas têm uma sede de vida. Elas são felizes e muitas vezes nós reclamamos de pequenas coisas e elas não reclamam de nada. Elas ensinam muita coisa para a gente. E elas são tratadas normalmente com, ai, tadinho, ai, que dor, né? Com muita compaixão. E os palhaços não respeitam nada disso. Trata elas de igual para igual, né? Então, ela, isso é importante também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito feliz de conhecê-los, de acompanhar a visita no GRAAC e que vocês continuem. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Vamos comer? Vamos. E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.